Muito obrigado. São Paulo é uma cidade impressionante. Até a poluição torna São Paulo impressionante. Por exemplo, quando você está atravessando de bicicleta, pela calçada, a ponte da cidade universitária, e você, em julho, olha o pôr do sol à sua direita, é raro você ver um pôr do sol tão espetacular, porque as partículas de poluição, a Ana Carla podia incluir isso numa das sensações de São Paulo, se ela me perguntasse se essa é a minha sensação de São Paulo. Outra sensação é subir a passagem Tim Maia. A passagem Tim Maia pouca gente conhece. Da minha casa até o metrô Vila Madalena, eu subo pela passagem Tim Maia. A parede lateral está toda grafitada, e os grafites vão variando. E na passagem Tim Maia, as pessoas se cumprimentam quando vão descendo. Outro dia uma mocinha vinha descendo, muito bonita, eu olhando, ela estava de salto alto. Eu olhando, claro, a mocinha que era bonita, mas olhando também a façanha de descer aquilo de salto alto, ela me olha, eu, cabelos brancos, senhor respeitável, ela me olha e diz assim, é fogo sem mulher. Então, esse... E essa interação que a cidade propicia, a gente muito costumeiramente ignora. Por quê? Porque São Paulo é um símbolo de produção de riqueza. E um dos mais importantes problemas que nós temos nas sociedades contemporâneas é uma crescente dissociação entre riqueza e prosperidade. Uma parte muito importante, talvez uma parte cada vez mais importante, da riqueza que as sociedades contemporâneas produzem, não se traduz em prosperidade. Claro, por exemplo, nós precisamos produzir alimentos, nós precisamos produzir mais alimentos. Mas nós precisamos perguntar, nós precisamos produzir mais alimentos para quê? Esse tema das finalidades é um tema que nos abre caminho para colocar a ética no centro da reflexão sobre economia. Essas duas disciplinas que historicamente se separaram, economia e ética, elas têm que ser reunificadas, e essa reunificação é a condição básica para a gente pensar a nossa vida e, portanto, a nossa cidade. Essa reunificação não se faz simplesmente pelos indivíduos, pelos governos e pelas organizações sociais. Ela tem que atingir aqueles que são responsáveis pela oferta da maior parte de bens e serviços dos quais nós dependemos, as empresas. Eu quero começar pelo exemplo da alimentação. A alimentação é muito importante, mas importante para quê? Essa figura mostra a obesidade nos Estados Unidos, que era 15% da população em 1990, e hoje chega a 36% da população. Obesidade não é igual a sobrepeso. Eu só estaria nessa faixa de obesidade, eu tenho 1,75m, peso 70kg, eu precisaria ter 92kg. Precisaria não só abandonar a minha bicicleta, mas triplicar as minhas refeições para chegar nesse patamar. Para ser obeso, eu precisaria ter 92kg. Então, imaginem uma figura como eu, com 22kg a mais do que eu tenho, 36% da população norte-americana está nessa proporção. Essa figura mostra o aumento das porções de refrigerante de 1950, de refrigerante de batata frita e de hambúrguer nas lojas de fast food norte-americano. Nos últimos, nesses anos, no início período, a porção de refrigerante aumentou seis vezes, a de hambúrguer aumentou três vezes, e a de batata frita aumentou três vezes. Prosperidade, riqueza, mais riqueza, mais alimentação, mas mais alimentação para quê? Essa questão se torna crucial quando nós examinamos e constatamos a emergência de novos consumidores no mundo contemporâneo. Em 2010, quando a população mundial aproximava-se de sete bilhões de habitantes, nós tínhamos dois bilhões com renda superior a dez dólares por dia. Em 2030, serão cinco bilhões numa população de oito bilhões de habitantes. É vergonhoso que ainda haverá muita gente em situação de privação e miséria absoluta, mas essa emergência nos coloca a urgência de pensar a relação com aquilo que nós fazemos com os bens materiais que compõem parte importante da nossa vida. Ora, uma parte crescente dessa população estará em cidades e em cidades cada vez maiores. Em 2025, que mostra aqui essa linha azul claro, vocês veem que aqui são cidades com menos de 500 mil habitantes e, a partir daqui, menos de 500 mil, 500 mil a um milhão, mais de um milhão a cinco milhões, dez milhões e aqui acima de dez milhões. Vocês veem que, em 2025, a proporção de crescimento maior está justamente nas cidades acima de um milhão de habitantes. O que vão ser essas cidades? O que vai ser essa população mundial cada vez mais concentrada em cidades? O que nós estamos oferecendo? O que o sistema produtivo, o que o setor privado, sobretudo, está oferecendo para que estas cidades se tornem cidades em que pessoas possam florescer, em que a interação humana possa se fortalecer, em que sejam, em suma, cidades melhores? E eu vou abordar aqui, rapidamente, dois setores. O primeiro, que não dá, sendo paulistano e, sobretudo, gostando tanto de andar pela cidade e andar de bicicleta, não dá para abordar, deixar de abordar, que é o tema da mobilidade. São Paulo passou, nos últimos anos, na minha infância, a rua em São Paulo era uma rua da criança. Existiu uma vez uma conferência do professor José de Souza Martins, muito tempo atrás, e isso sempre me ficou na cabeça, porque era a minha experiência. Não só a rua era a da criança, mas a gente jogava bola na rua. Eu jogava bola na Alameda Lorena, imagina, entre a padre João Manuel e a ministro Rocha Azevedo. E aí jogava bola, olha o carro, se jogava bola com crianças vindas de várias origens sociais. Eu cresci brigando na rua, briga de rua, brincadeira de rua, jogava bola, tudo, com crianças que pertenciam a uma faixa social totalmente diferente daquela da minha família. A rua hoje foi proibida para as crianças e, portanto, foi proibida para os cidadãos. Foi proibida por quê? Por um complexo formado pela indústria automobilística e pela indústria de construção civil que desfiguraram a nossa cidade. E nós precisamos cobrar, sobretudo desses dois setores, sua responsabilidade no reerguimento, na construção, na emergência de uma cidade melhor. Hoje, em São Paulo, 20% das pessoas ficam imobilizadas em 70% do espaço. O problema do trânsito é, em primeiro lugar, um problema de desigualdade. É uma das expressões mais emblemáticas da desigualdade. Mas vocês sabem que as desigualdades não atingem apenas quem está na base, atingem também quem está no topo. Você viver cercado por uma faixa, por altos muros, evidentemente, não te traz uma vida agradável, mesmo que você respire aliviado quando você escapou da violência ao entrar no seu apartamento. Que vida, que ideia de uma vida social. Essa cidade que nós temos hoje é uma cidade que faz com que andar de bicicleta seja uma tal aventura que isso seja lembrado pela minha ex-aluna. Cadê? E hoje eu trabalho na Faculdade de Economia, onde há mais de 200 professores, muitos deles morando em volta da cidade universitária. Eu acho que eu sou o único que vou de bicicleta para a escola. E uma coisa engraçada com bicicleta, todos os dias eu fui em um banco, em uma grande empresa, e quando eu fui estacionar a bicicleta, a pessoa da garagem dizia que aqui não tem lugar para bicicleta. E ao meu lado tinha um Mercedes. E eu disse, mas como assim? Olha o tamanho da bicicleta e olha o tamanho desse carro que você está levando para estacionar. Como assim não tem lugar? Vocês não acreditam o trabalho que deu para eu conseguir descer com a minha bicicleta no estacionamento do imóvel. Isso tudo traz um prejuízo fantástico. Por exemplo, já há cálculos mostrando que os ônibus custam mais caros em função dessa privatização do espaço público. Essas são figuras sobre a velocidade média de circulação de automóveis em São Paulo numa sexta-feira, no fim da tarde. Oito quilômetros, onze quilômetros, quatorze quilômetros, dezessete, dezoito. São trechos. A velocidade dos carros hoje já é comparável à velocidade das carroças. Ou seja, nós tivemos uma inovação tecnológica extraordinária. Para quê? Esse tema das finalidades é um tema crucial. Nós precisamos nos perguntar para que estão sendo oferecidos esses bens e serviços? A nossa cidade, como isso está sendo um evento internacional, eu imagino que em outras cidades não seja assim. Essa cifra, 300 quilômetros de engarrafamento, se refere apenas às vias mais importantes da cidade. A nossa cidade, o engarrafamento se mede dessa maneira. Uma outra consequência do carrocentrismo é que ela tem um impacto sobre aquilo que se constrói e a maneira como se constrói. Cidades como Paris e Nova Iorque, por exemplo, limitam, por lei, a possibilidade de construir vagas para automóveis. E a grande tendência das sociedades contemporâneas é exatamente substituir esses espaços destinados a esses objetos que ficam parados a maior parte do tempo, substituir isso por espaços de convivência pública. Essa curva mostra que 50%, e caiu agora, em 2010, para 46%, da área total construída dos imóveis privados em São Paulo, destinam-se a garagens, onde estacionam carros que ficam parados 90% do tempo. quando se pega só a área privativa, era quase 30%, hoje é 25%. Imaginem a quantidade de energia, de esforço humano, de talento dos arquitetos para que os carros fiquem estacionados, de materiais, de recursos bióticos. E os custos? Há custos ocultos, não pagos, em engarrafamento, em... E aqui não estão incluídos, não estão computados, os custos com psiquiatra, evidentemente. Está certo? Que não tem como computar. Na Europa, são 373 bilhões de dólares por ano. Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque fez o cálculo, quanto custa, não quanto eu pago, quanto eu não pago, mas que custa para a sociedade, o carrocentrismo. 7,5% do PIB em São Paulo. Pior, é o primeiro item dos gastos dos brasileiros em 2013. 18, quando foi feito o cálculo sobre como é que o brasileiro usa seu dinheiro, 18% da renda do brasileiro em 2013 vai para automóvel. Tem solução para isso? Tem. Algumas delas começam a ser adotadas em São Paulo a partir das manifestações de junho. A ampliação das faixas exclusivas de circulação de ônibus, que é algo simples de fazer e que, obviamente, não consiste em uma solução duradoura, apesar disso, teve apoio de 90% dos usuários de transporte coletivo e 70% de usuários de carro. Mais do que isso, nós precisamos estimular o uso partilhado desse objeto que até aqui tem sido símbolo da propriedade e do poder individual sobre o espaço público. O carro do futuro será um carro partilhado, altamente conectado, porque nós precisamos, justamente, negócios voltados a liberar as pessoas do carro. Hoje, isso já foi dito aqui, qualquer pessoa se sente muito mais independente quando se liberta do carro do que quando compra um carro. E todas as pesquisas internacionais estão mostrando isso. E, no entanto, e esse é o meu ponto, a indústria automobilística continua oferecendo 70 milhões de carros globalmente e, no Brasil, nós continuamos produzindo 4 milhões de carros e as montadoras continuam se instalando no país. Então, qual é a situação a que nós estamos sendo levados? De um lado, um esforço monumental da sociedade civil e dos governos para racionalizar a vida na cidade. Isso quando esse esforço existe, quando os governos não estão simplesmente adaptados a essa situação. E, por outro lado, uma indústria que oferece um bem cujo uso significa o contrário da finalidade a qual ele se destinaria. O automóvel individual, hoje, é o contrário daquilo em função do qual ele foi criado. É o contrário da mobilidade. O meu segundo exemplo é o uso do espaço urbano. O nosso espaço urbano caracteriza-se por um verdadeiro apartheid. Na América Latina, nós temos 113 milhões de pessoas vivendo em favelas de uma população urbana total de 472 milhões. Pior que isso, nós temos uma segmentação nas cidades que faz com que as áreas comerciais, as áreas em que há densidade na oferta de serviços, de empregos, de bens culturais e onde há uma convivialidade construtiva, estão completamente separadas de áreas pouco adensadas, pouco compactas, que se situam na periferia. O resultado é a necessidade de imensos deslocamentos. O resultado é uma não-cidade, é uma espécie de pré-cidade onde se concentra uma parte muito importante da população. Essa baixa densidade implica em uma baixa interação social. Eu queria mencionar um projeto que foi feito recentemente por um grupo, por uma organização não governamental, criada a partir da iniciativa de um empresário no Brasil, o Urbem, que aproveitou a proposta de uma parceria público-privada para fazer um projeto no centro de São Paulo para 20 mil domicílios, e não é uma coisa pequenininha de fundo de quintal, 4,6 bilhões, ganhou a licitação de todas as grandes construtoras. Qual é o princípio? O princípio é suprimir a separação entre residência e comércio, é fazer edifícios que não tenham muros, fazer edifícios nos quais a população possa e queira circular a partir de módulos integrados, ou seja, cidades compactas, cidades integradas e cidades conectadas. A nossa esperança, quando nós falamos de cidade sustentável, está na fusão da economia da partilha com as mídias digitais. Isso tem um potencial extraordinariamente forte. Hoje, a economia da partilha já é muito importante na oferta de vários produtos e ela será e terá que ser cada vez mais importante na oferta dos bens e serviços que constituem a vida da cidade. Nossas cidades precisam recuperar o espaço público. Nossas cidades precisam recuperar a capacidade de fazer com que a convivência entre os cidadãos seja o principal fator de desenvolvimento. As cidades, como alguém já disse, aqui são talvez a maior invenção da espécie humana dos últimos 8 mil anos. Só que da maneira como o setor privado está se comportando com relação a elas, elas estão sendo destruídas. Nós todos, inclusive o setor privado, temos uma imensa responsabilidade para que nós possamos fazer emergir verdadeiramente cidades sustentáveis. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos